E com o inverno amazônico intenso, muito se debate sobre a necessidade de obras de macrodrenagem que evitem os indesejáveis alagamentos. Para tentar amenizar essa realidade, foi assinada uma ordem de serviço para ações de saneamento básico e infraestrutura no canal da Cipriano Santos, no bairro do Canudos, aqui em Belém. O Ivan mora há 37 anos no bairro de Canudos. A assinatura da ordem de serviço do projeto de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba representa um novo capítulo na história da comunidade. Estamos aguardando isso aqui há décadas, mas graças a Deus chegou a nossa vez aí, estamos aguardando mais ansiosos, né? Melhorias. Serão executados mais de 1.100 metros de obras com investimento de 112 milhões de reais. As obras da Bacia do Tucunduba vão beneficiar cerca de 300 mil pessoas dos bairros de Canudos, Terra Firme, Guamá e Marco. A partir de obras de macrodrenagem, nós estamos dando solução para bairros que historicamente sofreram as consequências das chuvas e da falta de planejamento urbano. A Bacia do Tucunduba é formada por 12 canais secundários que fazem lançamento no canal principal, denominado Canal Tucunduba. Desde 2019, o governo do estado iniciou as obras de macrodrenagem e, ao todo, já beneficiou mais de 2,5 km de canais, que receberam serviços de infraestrutura e saneamento básico. Agora, a realidade atual, quando chove, não alaga mais devido ao Canal Tucunduba. Eu acredito que agora nós vamos viver melhor. No local serão realizados os serviços de revestimento em placas de concreto, pavimentação asfáltica, drenagem, esgotamento sanitário, paisagismo, urbanização e passarelas. Melhorias que atendem o desejo da comunidade.